Fala galera, hoje nós vamos conhecer alguns jogos de Saturno que também utilizavam os cartuchos de expansão de memória de 1 e 4 MB, mas que não foram produzidos pela Capcom ou pela SNK, as mais famosas produtoras de jogos de luta da época. Eu fiz outros dois vídeos detalhando os jogos criados pela Capcom e pela SNK, que utilizavam os cartuchos de expansão de memória no Saturno, e os links para esses vídeos estarão na descrição desse vídeo, e eu recomendo que você assista esses vídeos antes de ver esse, caso ainda não tenha visto. Galera, esse vídeo foi um trabalho de muita pesquisa e dedicação, por isso, humildemente peço que você já deixe o seu like, e caso não esteja inscrito, se inscreva também para poder acompanhar nossos vídeos, ok? Em 16 de maio de 1997, a Atlus lançou a conversão de Groove and Fight, o terceiro episódio da série Power Extinct no Saturno. O jogo foi originalmente lançado para os arcades, na placa Titan STV da própria SEGA, que tinha um hardware muito similar ao do Saturno, e talvez por essa característica ele não tenha sido lançado no Playstation, já que daria um bom trabalho para converter ele para o console da Sony. Um detalhe é que só é possível jogar esse game usando o cartucho de expansão de memória de 1 Mega da SNK. Sem ele, o jogo não inicia. Isso é bem compreensível, já que a cada luta, o videogame precisa carregar 4 personagens diferentes, e é meio que um milagre que o jogo só precisa do cartucho de 1 Mega para funcionar. O grande diferencial desse jogo é que ele traz um esquema de 2 contra 2, similar ao visto em X-Men vs Street Fighter, inclusive com a possibilidade de troca de personagens, durante a luta, a qualquer momento. O jogo é bem rápido, tem combos bem legais, e não é difícil aprender as mecânicas básicas do jogo. O visual do jogo lembra um pouco Jojo Bizarre Adventure, que foi lançado para arcades, Dreamcast e Playstation, anos mais tarde. Aliás, falando em Jojo, bizarrice é o que não falta em Groove and Fight, que tem desde uma velhinha desdentada, uma policial futurista bem gata, que anda quase nua na rua, e até um casal gay, entre os personagens, com direito ao final bem romântico entre esses dois últimos personagens aí que eu citei. Louco é pouco. As músicas variam bastante de estilo, passando de músicas do tipo ambiente para outras mais animadas, e até um heavy metal bem pesado pode ser ouvido na luta contra o chefão final, que aliás parece ser o próprio diabo, o parente bem próximo. Graficamente o jogo é bom, com cenários variados e bom uso das cores, mas os cenários não são muito complexos, com poucos detalhes na maioria das fases. Com pouco ou nenhum efeito de paralaxe também. Mas eles não chegam a ser feios, só poderiam ser mais detalhados. As animações de personagens também não são lá aquelas coisas. Alguns deles têm animações bem simples até, porém a variedade de golpes é grande para cada personagem. Inclusive, há movimentos combinados entre os personagens do mesmo time. Botando tudo isso na balança e levando em conta que o jogo usa apenas o cartucho de 1 Mega e não o de 4 Megas, o resultado é muito bom. Os personagens são carismáticos, têm muitos golpes, muitos congos, que são até relativamente fáceis de executar, e traz o jeitão dos jogos de luta da série versus da Capcom. Um ótimo jogo e um tanto desconhecido por muita gente. Vale a pena conhecer essa pérola escondida do Saturno. Em 20 de junho de 97, a Sunsoft lança Waku Waku 7, a conversão do jogo originalmente lançado no Neo Geo para o Sega Saturn. O game é considerado uma espécie de continuação espiritual de Galaxy Fight, também da Sunsoft, lançado para o Neo Geo e Saturno algum tempo antes. O game usa o cartucho de 1 Mega da SNK para rodar, e traz o tradicional esquema de 1 contra 1, da maioria dos jogos de luta. O game tem um visual bem ao estilo dos desenhos japoneses, com forte apelo ao humor, com personagens bem engraçados, inclusive com uma homenagem, ou não sei uma sacanagem, não tenho certeza, ao personagem Ryu de Street Fighter, da Capcom. No bônus, você enfrenta um personagem, que é um saco de pancada, aquele que os lutadores de boxe geralmente treinam, fica pendurado no teto, né? Só que esse saco de pancada tem os movimentos do Ryu, com direito até Hadouken, Shoryuken e helicóptero. Não me peçam para dizer o nome desse golpe. Muito engraçado. Como eu disse, o humor é a marca registrada do game, e isso é visto nos personagens, que tem desde uma empregada robotizada, cachorro numa armadura tipo um tanque de guerra, um garotinho que luta montado num bicho tipo um pokémon, um pikachu, não sei, super crescido, e o chefe final, que é uma bola gigante, que tem um golpe bem peculiar, onde ele nos engole, e depois... é, vocês estão vendo. Além de dar um beijão na gente aí, é nas nossas retaguardas. Bem estranho. Esses japoneses são bem malucos. Os cenários são super detalhados. E quando os personagens ficam distantes uns dos outros, a câmera se afasta com um efeito de zoom muito legal, similar ao de Samurai Shodown. Os personagens são muito bem animados, graças ao cartucho de RAM. Graças a ele, você terá algo muito parecido com o arcade nesse departamento. O jogo tem ótima jogabilidade, com combos fáceis e muitos golpes especiais para cada um dos personagens do game. Existem muitos especiais bacana para usar, com uma barra de especial que vai aumentando conforme se vence as lutas, permitindo usar especiais até em sequência. Mas nem tudo são flores. O jogo sofre de algumas câmeras lentas, e dependendo da quantidade de elementos na tela, a velocidade pode cair drasticamente. A velocidade normal do jogo já é inferior à do Neo Geo, e em alguns momentos você pode se irritar por causa das câmeras lentas da versão do Saturn. No geral, é uma boa conversão, e é um jogo divertido. Bom de jogar e muito engraçado também, mas tem alguns probleminhas. Em 4 de julho de 1997, o Saturn recebeu da Data East a versão de Neo Geo de Fighter Stories Dynamite, uma versão extremamente atrasada, pois a original de Neo Geo foi lançada em 17 de março de 94. Foram mais de 3 anos para lançar uma versão nos consoles de 32 bits da época. Fighter Stories Dynamite é também conhecido como Carnoves Revend fora do Japão, e é possível escolher entre as duas versões no Saturno. Escolhendo a versão Overseas, que é a versão americana, os textos ficam em inglês. Esse jogo foi lançado apenas no Japão, como a maioria dos jogos de luta do Saturno, e também não possui versão para o Playstation. O game, que surpreendentemente faz uso do cartucho de expansão de memória de um Mega da SNK, possui gráficos bastante simples, que nos faz até pensar por que diabos ele precisa usar o expansor de memória. Bom, os gráficos dos cenários são muito simples, e alguns até bem feitos para falar a verdade. As animações também não são nada surpreendentes, são boas. Os personagens são bem animados, mas nada no nível de um Marvel Super Heroes ou Cyber Boots, por exemplo, que fazem uso do mesmo cartucho. Aliás, nestes jogos que tem gráficos e animações bem superiores ao de Carnoves Revend, você ainda tem a opção de jogar sem o cartucho, caso não possua ele. Em Carnoves Revend, você é obrigado a jogar com o cartucho, ou o jogo não entra. Mas uma coisa ele tem de bom. Os loads são extremamente rápidos. Muito rápidos mesmo. Nem parece que é um jogo em CD. Parece um jogo em cartucho mesmo. A parte sonora é bem variada, com dois tipos de músicas para escolher. A original, que traz as composições da versão para arcade e Neo Geo Cartucho, e uma que traz as versões remixadas, com qualidade de CD para as músicas. O game também não traz nenhuma música muito marcante, mas traz temas variados para os personagens, que vão de músicas ambiente ao rock'n'roll. Mas a maioria é boa e não incomoda durante a jogatina, então não se preocupe, pois você não vai ficar com vontade de desligar o som do game enquanto joga. O jogo possui 13 personagens, sendo 11 deles vindos dos outros jogos da franquia, e mais dois inéditos, Young Mi, uma menina coreana aprendiz de Taekwondo, e Zazie, um praticante de Karate do Quênia, com a cara de Bob Marley. O game possui jogabilidade rápida e precisa, o que torna ele bem dinâmico para jogar com os amigos no modo versus. Os personagens são bastante equilibrados e os combos em geral são fáceis de serem executados, com comandos bem tradicionais dos jogos de luta, como Street Fighter e King of Fighters, por exemplo. Apesar da simplicidade, é um jogo que agrada e diverte bastante. Você não vai ver absolutamente nada de surpreendente em Fighter Story Dynamite, mas com certeza não vai se decepcionar quando jogar. Astra Superstars é mais um game de luta lançado pela Sunsoft no Sega Saturn, e é a conversão de um game lançado na placa Titan STV, assim como Groove on Fight. Ele foi lançado em 6 de junho de 1998 nos arcades, e em 6 de agosto de 1998 no Saturno. Ou seja, apenas dois meses de diferença separam o lançamento do arcade para a versão caseira, mostrando como era fácil converter os jogos da placa Titan da Sega para o Saturno. Diferentemente dos jogos citados anteriormente, nesse vídeo, esse game faz uso do cartucho de 4 MB de RAM da Sega Saturno, mas não de forma obrigatória, sendo possível jogar ele mesmo sem cartucho algum. Jogando com o cartucho você terá mais animações para os personagens, o que aumenta o fator estético do game. Mas tirando isso não há qualquer outro ganho, nem mesmo o tempo de load, que me pareceu igual jogando com o sem cartucho. As animações, jogando com cartucho de 4 MB de RAM, são boas. Cada personagem possui um grande número de quadros de animações, e a ação é bem frenética, mostrando todo o poder de processamento do Saturno. Mas é difícil parar para admirar as animações, justamente pela velocidade insana do jogo. Você precisa estar constantemente fazendo combos para derrotar os inimigos, e a cada golpe especial a tela brilha, fica piscando coisas, e atrapalha quem quer ficar observando os detalhes do game. Por isso, se você for jogar sem o cartucho, e não for tão observador, pode passar desapercebido muitos detalhes das animações do jogo. Outra coisa que muitos notarão é a bizarrice no design dos personagens. Tem bruxas, aspirante de Mamãe Noel, e até um chefe final, que parece um desenho feito de palitinhos. Onde aquelas animações antigas que o pessoal compartilhava, de um boneco de palitinho que batia em todo mundo num monte de outros bonecos? É bem parecido. O game possui uma boa jogabilidade, mas a forma de jogar é bem diferente dos jogos de luta tradicionais, pois os personagens estão sempre flutuando no ar. Então você tem uma jogabilidade única que permite você saltar para cima dos inimigos, como se fosse um pulo em pleno ar, e também pular para baixo. Sério. Claro que não é bem um pulo para baixo. Mas é como se fosse. Você aperta para baixo ou diagonal inferior na direção do oponente, e seu oponente dá uma espécie de pulo por baixo na direção do inimigo. É bom dominar essa técnica, pois ela é extremamente útil durante as lutas e na hora dos combos, e também para confundir o inimigo e atacá-lo de forma inesperada. Os golpes usam em geral combinações de botões. Especiais. Nada de comandos tradicionais aqui, nada de C para frente, Shoryuken, 360 graus, essas coisas. Os especiais têm três níveis, sendo executados apertando os dois botões fracos, dois médios ou os dois fortes. Cada um levará um especial diferente, e alguns deles podem ser executados em sequência, ou combinados, deixando tudo ainda mais frenético. Os combos realmente são a chave para vencer aqui, e é muito divertido jogar Astra Superstars. Porém, os fãs mais tradicionais dos jogos do gênero deverão torcer o nariz para esse aqui. Se você gosta de jogos de luta, e gosta de jogos diferentes ou bizarros, experimente esse aqui. É um bom jogo de luta, apesar do frenesi e dos personagens bem loucos. Tem bons gráficos, animações e uma boa jogabilidade. Além disso, isso pode ser jogado por quem também não possui cartucho de 4 MB de RAM, sem muitas perdas. Então é só baixar aquela ISO marota e se divertir. Bom galera, por hoje é isso aí. Espero que tenha gostado. Se gostou, claro, deixa aquele like, que isso ajuda bastante o canal, tá ok? Caso não esteja inscrito, convido você a se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho. Agradeço a você que assistiu até aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.